Salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao Minuto Volume de hoje e nós vamos conhecer um pouco mais da história de uma das principais bandas do Brasil. Tô falando do Nenhum de Nós. O Nenhum de Nós foi a primeira banda a gravar um disco acústico em um teatro. O acústico ao vivo foi gravado no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, e lançado em 1994. Esse acústico rendeu a banda mais um disco de ouro. E nesse período, o vocalista Teddy abandonou o baixo para se dedicar exclusivamente aos vocais da banda. No ano de 2007, em comemoração aos 20 anos da banda, o Nenhum de Nós lançou CD e DVD a céu aberto, gravado em um show ao ar livre. A banda percorreu o Brasil e países como Paraguai, Uruguai e China por três anos na turnê de divulgação do disco. A banda ainda lançou os discos Contos de Água e Fogo em 2011, Contos Acústicos de Água e Fogo em 2013, Sempre é Hoje em 2015, As Mais Pedidas em 2017 e o EP Doble Chapa em 2018. Em junho de 2019, iniciaram a turnê Paz e Amor, em comemoração ao relançamento conjunto dos álbuns Paz e Amor e Paz e Amor Acústico, mas a turnê foi interrompida em março de 2020 devido à pandemia. Em novembro de 2020, a banda lançou o EP Feito em Casa, produzido, gravado e finalizado pelos músicos em suas residências. O álbum reúne um total de oito faixas, seis delas são regravações de alguns hits da banda e as outras duas músicas são duas metades da dupla Jorge e Matheus e Tudo Novo de Novo, do Paulinho Mosca. O Nenhum de Nós é uma das principais bandas em atividade no Brasil e uma das poucas a ter ultrapassado a marca de dois mil shows. Com 18 discos, três DVDs e um EP, a banda já recebeu inúmeros prêmios, amplo reconhecimento de público e crítica e possui uma imensa legião de fãs no Brasil e na América Latina. E esse foi o Minuto Volume de hoje para saber muito mais sobre música. Confere as redes sociais do Programa Volume. Estamos no facebook.com.br Programa Volume R.S. Youtube.com. Vai agora no youtube.com.br Programa Volume. Faça sua inscrição. E no instagram.com.br Programa Volume. Valeu! Baita abraço! Música